Meia noite e meia Diante de Deus Terra escura É ponto de contemplação Espanto e ternura Unidos em celebração E esta festa não tem hora certa Nem ano-luz pra terminar É impossível mensurar Beleza Ou retirar o azul do mar Astros e cometas Dançam ao relento No salão sem teto a brincar Pedras e planetas Juntam suas vozes Ao rodopiar e cantar Terra escura É ponto de contemplação Espanto e ternura Unidos em celebração E esta festa não tem hora certa Nem ano-luz pra terminar É impossível mensurar Beleza Beleza Ou retirar o céu do mar Ou retirar o sol do mar E esta festa não tem hora certa É impossível mensurar É impossível mensurar E esta festa não tem hora certa É impossível mensurar